Já está disponível para consulta na internet a lista dos 10 projetos vencedores do edital de apoio a centros de recondicionamento de computadores. O programa prevê o repasse de 12 milhões de reais para as entidades vencedoras. O objetivo é dar apoio à manutenção desses centros que são utilizados como pontos de inclusão digital. As entidades vencedoras são do Pará, Minas Gerais, São Paulo, Distrito Federal, Goiás, Pernambuco, Bahia, Ceará e Rio Grande do Sul. De Brasília, Leandro Alarcon.